como é que você se relaciona com a notação especificamente porque assim você tem vários músicos e eu não tô falando que isso é errado isso é certa tô falando só que é é um outro approach assim vários músicos você tem músicos que segue notação e conseguem estabelecer a sua liberdade criativa a partir da notação e existem músicos que nunca aprendem na notação e vão construindo a partir pura e simplesmente do som tipo assim e aí ele vai claro que sempre vai ser uma notação ele vai criar atribuições a esses sonhos porque vai ter que criar tipo seco molhado agudo grave simbilante enfim vai ter que começar a criar notações mas que não necessariamente são são uma escala né tão tão clássica como pois é no meu caso é muito complicado porque eu pego de ouvido e aí é para mim é inevitável eu não ter anotação na minha cabeça é tipo é se alguém vai tocar um dó eu já sei que é um dó então é muito complicado me desvencilhar disso sabe e acho que por eu ter tido eu ter tido aulas de música muito cedo ficou meio que estabelecido para mim que uma coisa é essa e meio que não dá para mudar mas eu acho que há diferentes maneiras de se tocar um dó e aí talvez eu fique no primeiro grupo que tu falou né eu acho que tem diferentes maneiras de interpretar interpretar esse dó assim e eu mas eu acho que a partir daí vem os timbres eu acho que tem mais a ver com a questão do do timbre do que especialmente da nota eu não sei se eu fico no segundo grupo eu acho que eu sou muito fiel como é que você definir o timbre definir nota o timbre para mim é o que e as diferentes nuances que eu posso dar para uma nota tipo é eu sei que tem nota dó mas como fazer essa uma nota dó ficar mais ampla ou mais ou menor assim ou sei lá mas é mais escura ou mais clara é tipo isso as características que eu posso dar sim não isso casa perfeitamente assim com com a definição de timbre assim vamos dizer do dicionário né da enciclopédia relacionada com música assim que tem muito a ver com os instrumentos assim né no timbre ele é um conjunto de duas partes que são as fundamentais que são a frequência mais grave e mais básica de qualquer som então por exemplo dó o ré enfim né essas notas elas são exatamente as mesmas exatamente mesmo som no piano no violino no violão enfim se eles estiverem na mesma faixa de agudos médios graves é claro que é enfim tem violino tem tem notas que vão haver no violino mas que não vão haver no violão porque o violão chega num ponto mais agudo que o violão chega enfim é então a por exemplo lá né 110 rétts 220 rétts 440 rétts enfim vai sempre dobrando né as fundamentais e então esse lá que é 220 rétts ele vai ser 220 rétts qualquer qualquer instrumento vai ser igual vai só igual só que porque que a gente escuta diferente porque no momento que você cria essa 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 frequência essa frequência traz consigo outras frequências naquele instrumento e aí é bem isso assim né tipo da forma como tu explicou uma forma muito chata de explicar assim a forma muito não mas eu tô eu tô lembrando eu acho eu acho que tu falou em alguma das tuas aulas pra mim mas mas é muito mas é muito exato isso assim acho que é isso de você falar assim que o timbre realmente é uma mesma nota você conseguir um som mais expansivo mais controlado mais seco mais molhado eu acho que 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 faz sentido entendeu porque faz mais sentido criativo assim é engraçado porque você vê diferentes processos criativos nesse sentido assim porque é enfim se eu falar assim a porque as fundações as harmônicas do violão são diferentes do piano é muito diferente você falar que isso lá o som do violão é mais cheio que do piano o som do órgão é mais cheio que do piano vamos dizer tudo bem aí abre espaço pra diferentes interpretações que é cheio né qual opostia vazio então o som do piano é vazio não é vazio mas tipo né tipo essas questões que que são centradas na criação e na sua relação com o som né verdade